Eu e a mãozinha da Cachoeira, meu patrão, o braço dos paredão e o sangue daquele jeito Eu e a mãozinha, o amor do mito Eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma secada que a tua raiva faz Eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma secada que a tua raiva faz Tava eu de madrugada, no onde o bolado ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte Tava eu de madrugada, no onde o bolado ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte Eu e a mãozinha da cachoeira, meu patrão, roubado dos palidões Eu e a mãozinha, o amor do mito Eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma secada que a tua raiva faz Eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma secada que a tua raiva faz Tava eu de madrugada, no onde o bolado ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte Tava eu de madrugada, no onde o bolado ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte É o Japãozinho da Caxueira, meu patrão, o bravo dos paredão, vai, a mão no mi, tá daquele jeito É o Japãozinho da Caxueira, meu patrão, o Japãozinho da Caxueira, meu patrão, o Japãozinho Parei no posto escuro, na putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, descendo até o chão Japãozinho da cajuíra, tocando nos paredão E o rolê lá em Campinho, parei no posto escuro Na putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, descendo até o chão Japãozinho da cajuíra, tocando nos paredão O disso é farinha no posto, é som de paredão Se o problema for dinheiro, o japãozinho passou cartão É farinha no posto, é som de paredão Se acabar o dinheiro, o japãozinho passou cartão O disso é farinha no posto, é som de paredão A bichinha é tudo biba, descendo até o chão É farinha no posto, é som de paredão Se acabar o dinheiro, o japãozinho passou cartão Daquele jeito, meu patrão É o japãozinho da cajuíra, meu patrão Japãozinho, o braço dos paredão E aí! E o de Rolê lá em Campinho, parei no posto escuro Na putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, descendo até o chão Japãozinho da cajuíra, tocando nos paredão Eu de Rolê lá em Campinho, parei no posto escuro Na putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha todo biba, descendo até o chão Japãozinho da cajueira, tocando nos paredes Eu disse, é farinha no posto, é som do paredão Se acaba o dinheiro, o japãozinho passa o cartão É farinha no posto, é som do paredão Se o problema for dinheiro, o japãozinho passa o cartão É farinha no posto, é som do paredão A bichinha todo biba, descendo até o chão É farinha no posto, é som do paredão Toca aí o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Daquele jeito, e o solinho Mais safado do Brasil, é Amando o beat, sim É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho, o bravo dos paredão Amando o beat, daquele jeito, e o solinho O baile tá molas e a bichinha tá um veneno Os paredão tá no tal e ela faz um movimento O rapaz, menino, que o bom é o patrocínio O DJ chama a caralho, o Japãozinho, a Camilo Menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro, fala é laca, toca Não, menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Catucadão, bota a foto na novinha Balas o celtinho, balas o celtinho Catucadão, soca, soca, soca a dinha Balas o celtinho, balas o celtinho Catucadão, soca a foto na novinha Balas o celtinho, balas o celtinho Catucadão, soca, soca, soca a dinha Balas o celtinho, vai Eu e a bonzinha, a caixa e o meu patrão Eu e a pauzinha, o bravo dos paridão A mão do bicho, estourou, babacena O baile tá molazio, a bichinha tá o reneno Os paridão tá no talieiro, faz o movimento Convoca as meninas e o bom é o patrocito Explodiu de chama a caramba, o japanzinho, a camila Os meninos é rico e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, dá pra levar catucadão O vendeDN, e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro, brulé, olha catucadão Catucadão, soca, soca, soca a dinha Balanços, eautinha, balança, eautinha Catucadão, bota a foto na bicheinha Balas, eautinha, balanços, eautinha Catucadão, soca, soca, soca a dinha Balanços, eautinha, balanços, eautinha Catucadão, bota a foto na nolinha Balanchos, eautinha Tô se ligando, papo reto comigo, presta atenção Só quem balança no carro comigo, levante a mão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Daquele jeito, é o Japãozinho É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Deus na frente, cego, não passa e vem O sol é grande como o coração de mano Eu agradeço a geral que botou fé E a vencer depois que o sol expõe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Que o pouco eu vivi, meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela unete E a PM de teto só lá eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saía de roupa e prestada Só lava e não tinha mais nada Mas no café ninguém disse que dá pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta grana Pra gastar o sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já vai ser espelho pro menor sonhar Louqueçador 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 É o Iapauzinho da Cachoeira, meu patrão Fio na frente, sempre Nunca desiste dos seus sonhos O sonho é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé De a vencer depois que o sol se põe Aquele papo é caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi meu erro fui meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela honesta E a PM de treta solar eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saia de rua prestada Só lava e não tinha mais nada Mas nunca vi ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto Quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta grana presta O sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já vai ser espelho pro menor sonhar Louqueçador 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 Eu ia posar a caixão E o meu patrão O bravo dos paredais Louqueçador É um swing do M.A. Louqueçador E o Japãozinho da Cachoeira É meu patrão É o Japãozinho O bravo dos paredais Louqueçador A mão do B E me diz onde é que você tá Me manda o endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer E eu vou postar nos meus melhores amigos Um bumerangue agarrado contigo E depois que eu postar só nós dois sabemos que vai rolar Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes Perdendo o juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Vai ficar em Vegas É rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes Perdendo o juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Vai ficar em Vegas É o swing do M.A. E o Japãozinho da Cachoeira Tamo junto, Japãozinho Simbora, Matheusinho Baby, diz onde é que você tá Me manda o endereço que eu tô indo aí te ver Olha que fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer Eu vou postar pros meus melhores amigos Um bumerangue agarrado contigo E depois que eu postar só nós dois sabemos que vai rolar Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes Perdendo o juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo, em quatro paredes, perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas É o Swing do M.A. É o Japãozinho, o Maturzinho É o Maturzinho, pra tocar nos paredes A mão no beat Alô, minha vaqueira, mandei todo o Brasil É o Japãozinho da Cajuíra, meu patrão Eu peguei minha maroca e gatei o meu rebote Leio o melhor cavalo que o Rio vai dar forte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Mas eu peguei minha maroca e gatei o meu rebote Leio o melhor cavalo que o Rio vai dar forte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E se queimar o caos, ele bota o caos E se queimar o caos, ele bota o boi no chão E se queimar o caos, bora Japãozinho Chama diferente dos iguais É o Japãozinho da Cajuíra, meu patrão Japãozinho, o grau dos paredes Mas eu peguei minha maroca e gatei o meu rebote Leio o melhor cavalo que o Rio vai dar forte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E se queimar o caos, ele bota o boi no chão Mas se queimar o carro, zero, boi, vacilão E o raqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero, boi, vacilão E o raqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero, boi, vacilão Tamo junto, amigo, tá sentindo a cordeão O fenômeno das vacas daquele jogo Chama no piseiro, diabosinho, vai estourar A vida que chegou, viu?